Eu quero acreditar em uma questão pessoal minha, eu quero acreditar sim, que chegamos no pico. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que lutar para que depois do pico a gente comece a descer, ao contrário do que acontece no Brasil hoje. Se a gente for ver a questão no Brasil, ela difere de vários outros países já, que atingiram o pico e começaram a cair. O Brasil atingiu o pico e se mantém num platô, não começou a regredir o número de casos, não começou a regredir o número de óbitos. Então a gente espera que em Lagoa Vermelha e no Rio Grande do Sul, após a gente atingir esse pico, a gente comece então um rumo descendente, diminuindo o número de contaminados e diminuindo o número de óbitos. É bastante importante então que cada um faça a sua parte. Agora, como eu disse anteriormente, num sprint final, eu sei que todo mundo está cansado de ficar em casa, todo mundo está cansado de usar máscara, todo mundo está cansado de usar álcool gel, todo mundo quer voltar ao seu normal, mas eu acho que a gente já sofreu tanto até agora. Vamos aguentar mais um pouquinho, vamos fazer a nossa parte mais um pouquinho, que eu acredito que a luz no fim do túnel esteja logo ali. Obrigado. Obrigado.